Nesse vídeo vamos orar 05 Salmos Poderosos, para que Deus nos conceda o dom da saúde. Ficar doente pode trazer um sentimento de fragilidade, capaz de abalar a fé e destruir os pensamentos positivos. Mas através da oração e dos salmos podemos nos conectar com Deus e pedir por bênçãos, pois Ele pode nos ajudar a ultrapassar esse momento conturbado da nossa vida. Hoje quero orar em favor de alguns dos nossos inscritos que estão muito precisando do dom de cura agora Senhor. Em especial para Denise Aparecida de Figueiredo Giuliani, Célio Luiz Giuliani, Fabiana Giuliani, Rafael Giuliani, Ana Clara Giuliani, Bruno de Bones, Ronaldo Gomes de Carvalho, Maria José Rezende de Carvalho, Gaspar Gomes de Carvalho, Maria Bernadette e família, Mônica Dantas e sua mãe, Amélia Borges. Em especial que o SR Cure do Câncer, o SR Raúl Moaco Fernando, Rita de Cássia e seus pais, Vilanida Silva Cambraia, Leontina Oliveira do Nascimento, Fátima Soares. Em especial para Zilda Rocha e seu irmão que precisa de cura em seus pulmões. Eva de Fátima Soares dos Santos, filha e netas. Clemilda Souza que vença o vicio do cigarro e para seu irmão. Flávio Fernandes Arruda. Arlene Valverde Soares. Chicória Maria e sua mãe que está com fêmur quebrado. Afasta Andréa do vicio do álcool. Edna Duarte pela cura e libertação da depressão do seu sobrinho Raidan Felipe Duarte Silva. Para a saúde de Neuza Maria Alves Teixeira, Lucas, cura e libertação de Cátia Cristina e pela cura e libertação de Isadora. Saúde de toda a família de Jorge Souza e Santana. Rodrigo Salles e seu filho autista Emanuel. Rosemiro Rodrigues. Livrai da depressão. Cansaço e insônia Luiz Monteiro de Souza. Luiz Antônio Lira de Souza. Gisélia Lira de Souza. Jociele Lira de Souza. Vanete Galvão e família pela cura de vícios e enfermidades. Orlando Bonturin. Julián Gustavo Souza Rosinha. Sônia Maria Alves de Melo. Cura do vicio do álcool de Leiliane da Fonseca Vieira. Sônia da Fonseca Vieira de Assis. Josiane Gomes da Silva. Codinelio de Oliveira Silva. Carlos Tevez para que Nicole se cure do vicio das drogas. Afinal, Jesus curou pessoas por onde ele andou, já que a doença e todas as forças do mal são obras do diabo. A cura vem com a posse que tomamos dela, pois quando você está em Cristo, você pode esperar a cura. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz, A cura é algo que já foi pago por Jesus na cruz, ele tomou sob si todas as nossas dores. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, diz, Quando você tem fé, e não tem dúvidas, você falará com a montanha e ela se moverá. Então fale com a sua montanha de doença, não a escale. Você deve expulsar a sua doença, ordenar em nome de Jesus e mandar ela se retirar para sempre da sua vida. Diga, eu ordeno que agora mesmo essa doença deixe meu corpo, em nome de Jesus. A fé libera o dom da cura, já a falta de fé bloqueia a cura. A unção é o poder de Deus em ação. E o Senhor quer que usemos o dom da nossa fé para buscar os dons de Deus. Oremos agora os salmos que nos trarão o dom da saúde. Salmo 133, para alcançar a cura de doenças. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de aral, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 61, para preservar a saúde. Salmo 62, para alcançar a cura de Deus. Salmo 63, para alcançar a cura de Deus. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Salmo 6, para receber auxílio nas horas difíceis. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraca, que sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, demais tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Por que na morte não há lembrança de ti, de no sepulcro quem te louvará? Já estou cansada do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, demolho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartaivos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, estornem atrás e envergonhem-se no momento. Salmo 48, para afastar o medo da morte. Grande é o Senhor e mui digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio, e alegria de toda a terra é um monte seão sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, e eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre, selá. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade, no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de sião, já alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodiai sião, e cercai-á, contai as suas torres. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e Ele será nosso guia até a morte. Agora vamos orar o Salmo 54, versículos de 4 a 7. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida, não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda a angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, perdoe-me por permitir que qualquer medo, culpa, autorrejeição, ódio, falta de perdão, amargura, pecado, orgulho ou revolta, abrisse a porta para qualquer doença ou enfermidade entrasse em mim. Eu renuncio a todos esses sentimentos em nome de Jesus. Eu vivo e caminho pela fé e não pelo que eu vejo. Eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu escolho a vida. Eu escolho a bênção, eu escolho a palavra de Deus, eu escolho a sabedoria do Senhor. Sempre servirei a Deus e me manterei ungida pelo Espírito Santo. E não tenho dúvida que eu posso falar com qualquer enfermidade, amaldiçoa-la pela raiz, e faz-la secar e morrer, assim como tu fizeste com a figueira. Também sei que se falar com essa montanha de doença que está em meu caminho, para se mover daqui e se lançar no mar, isso será feito. Eu creio que é da vontade de Deus que eu seja curada. Jesus eu quebro toda maldição de enfermidade, doença e morte prematura do meu corpo. Em nome de Jesus, eu falo com cada doença do meu corpo, e ordeno a ela, que o deixe agora. Faça isso você também, diga o nome da sua doença, doença em nome de Jesus, eu ordeno que deixe meu corpo agora, diga o nome da sua doença, doença em nome de Jesus, eu ordeno que deixe meu corpo. Em nome de Jesus, saia, saia agora toda doença, eu lanço o fogo de Deus para queima-los em nome de Deus. Que eu seja curada pelo sangue de Jesus derramado na cruz, o sangue de Jesus está me lavando, e me purificando de todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus estou purificada agora, em nome de Jesus eu estou totalmente curada agora. O sangue de Jesus me curou, o fogo do Espírito Santo de Deus, já queimou toda doença e todo o mal de dentro de mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus estou curada, em nome de Jesus estou purificada, em nome de Jesus estou liberta de todo o mal. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe agora o seu like. Se você também quer colocar o seu nome e dos seus familiares em oração, escreva aqui nos comentários e se possível um nome por comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e abençoar a vida de outras pessoas também. Obrigada por orar com a gente. Gratidão.